A direção técnica e os atletas do Mogi das Cruzes Elbor fazem as contas para que o time se classifique para os playoffs do NBB 2013. Os mojianos jogam hoje à noite em um dos quatro últimos jogos da primeira fase e o time tem mais uma pedreira em Uberlândia. Vai começar a sequência de jogos decisivos para a classificação do Mogi Elbor à fase de playoffs do NBB 2013. Atualmente, Mogi ocupa a 13ª colocação do campeonato, que leva para a próxima fase apenas os 12 primeiros da tabela. E para complicar, os dois próximos jogos são fora de casa e encerram as partidas longe do Hugo Rã. A gente sempre entra em quadra pensando na vitória, né? Independente de qualquer equipe, a gente respeita, mas a gente busca sempre a vitória. O primeiro desafio acontece nesta quinta contra o Uberlândia. O time mineiro faz grande campanha, com 21 vitórias em 30 jogos e está na terceira posição do campeonato. Como incentivo, fica a bela vitória do time mojiano no primeiro turno, pelo placar de 83 a 81. Na oportunidade, o Mogi Elbor jogou como time grande e fez uma das melhores apresentações diante da sua torcida na temporada. Na sequência, no sábado, é a vez de encarar Franca, mas neste caso as lembranças não são tão boas assim. O Mogi foi derrotado no primeiro turno, ou melhor, foi atropelado pelo placar de 59 a 95. O time francano ocupa a quinta colocação e está embalado, já que vem de três vitórias seguidas. Com certeza, a tarefa de Mogi não vai ser nada fácil. Bom, para pensar em playoff dá. A gente ainda tem um confronto direto contra o Ceará em casa. A gente sabe que a gente tem de quatro jogos, três jogos bem complicados, que é Franca e Uberlândia fora e Brasília em casa. Mas a gente tem a consciência que se a gente jogar tranquilo, se a gente tiver uma defesa forte e um ataque equilibrado, a gente tem chance de ganhar qualquer um desses jogos. Até o momento, Brasília, Flamengo, Uberlândia, Pinheiros, Franca, Bauru, São José e Paulistano já estão com a classificação assegurada. Já a Liga Sorocabana, Minas, Basquete Cearense, Limeira, Palmeiras, Joinville, Vila Velha e o próprio Mogi Elbor ainda brigam pelas últimas quatro vagas nos playoffs.